Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o F-Cast, o cast de FMU Fianfahan. Esse é o cast que vai para a nossa comunidade contar um pouco dos bastidores, o que acontece nesses cursos, quem são os cursos que nós temos, quem são os nossos coordenadores, professores, projetos, cases de sucesso. A ideia é levar para você mais conhecimento para torná-lo aquele profissional de mercado irresistível. A gente trabalha aqui muito pesado para que você possa desenvolver competências para trabalhabilidade. E hoje estamos aqui com uma das escolas, a nova escola que a gente fala que é a mais tradicional. Ela é tradicional, mas ela está inovando, gente. É a nova escola do direito. E é muito bacana. Eu estou com duas pessoas aqui que eu amo de paixão. Eles são dois queridos e eu vou começar com a nossa... Como que eu chamo assim? Eu vou chamar ela de Estrela do Direito, porque ela é que faz as coisas lá, sabe? Masterclass, é podcast, é evento. Ela é uma sumidade muito querida em toda a nossa comunidade. Então, com vocês, Lidiane e Ducan. Muito obrigada, professora Carminha. Muito obrigada pela apresentação. Serviu? Mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de estar aqui no F-Cast, de contribuir um pouquinho mais para a nossa comunidade, de estar aqui contribuindo com vocês. Então, é um prazer estar aqui contigo. Muito legal. Bom demais ter vocês aqui. E você vai contar para nós um pouquinho dos bastidores, né? Dessa escola. Você trouxe um convidado que também é muito querido. Quem que você trouxe? Conta aí para nós. Hoje está conosco o nosso querido professor Daniel Militão, que é coordenador do Campus Vila Mariana. E ele vem falar conosco sobre algo que é muito especial para essa instituição, que é a docência. Ele vem falar com a gente sobre a carreira docente. Seja bem-vindo, professor Daniel. Muito obrigado, professora Lidiane e Carminha. Uma alegria estar com vocês duas aqui, né? Antes de colegas de casa, de profissão, também são colegas pessoais, amigas. E é uma grande alegria. Espero que a gente possa conversar sobre um tema que muitas vezes não é falado, mas que é a perspectiva docente para aquele que estuda direito. Que bacana. Muito bom. Eu sei que todos ouvidos, assim que a gente fala, para ouvir, para ficar atento aqui, as dicas de professor Militão. Sim. E, professor, para a gente começar, eu gostaria de te perguntar sobre a sua formação. Gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse sobre a sua formação também. Muito bem. Então, eu sou graduado em Direito. Eu me formei já faz um tempinho. Me formei em 1999 em Direito. E, desde a graduação, eu sempre gostei muito da área acadêmica, né? De pesquisar, de participar de grupos de estudos. E aí, logo que eu me formei, eu passei na UAB, em seguida comecei a advogar por um tempo. E, logo em seguida, resolvi fazer uma experiência de morar fora no Brasil. Então, eu fui para ficar um tempo, acabei ficando três anos fora. Morei na Espanha, fiz uma segunda graduação em Filosofia. Então, sou formado em Direito e Filosofia. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz uma pós-graduação em Direito Educacional. E, depois, fiz mestrado em Filosofia do Direito. E, como eu sempre gostei da docência, da área acadêmica, eu sempre tive um pé muito forte nessa questão. Então, desde a faculdade, eu fui monitor, participava de grupos de estudo. E foi uma coisa que surgiu. E estou aqui na FMIU desde 2009, vou completar 15 anos aqui na casa. Comecei como professor, depois me tornei coordenadora de junto, coordenei alguns outros projetos ligados à instituição, ao Enad, a trabalho de conclusão de curso, monitoria, e, recentemente, fui nomeado coordenador do Campus Vila Mariana. Então, assim, isso muito brevemente. E, além de professor, eu também trabalho como advogado, e a minha área de atuação é o Direito Educacional, que é uma área que não é muito conhecida. Depois eu comento um pouco o que a gente faz, o que a gente trabalha nessa área. Que legal. Deixa eu só falar uma coisa que é muito importante, gente, para a gente gravar. Direito, a nossa escola de Direito é prática desde o primeiro dia, não é isso? É isso mesmo. Por isso que a gente depende tanto desses docentes, do que a gente vai ouvir um pouquinho mais aqui, não é, Lidy? É isso mesmo. Desde o primeiro dia, nós estamos ali com práticas, com eventos, e por isso que a gente trouxe o professor Daniel. Porque ele vai falar sobre a docência, então ele está falando com os nossos professores e alunos. Exato. Bom, eu estava pensando, enquanto a gente conversava aqui, como que surgiu o meu interesse pela docência. Eu falei um pouquinho aqui, mas recapitulando um pouco, já é muito tempo, estava lembrando, não que eu seja velho, não é isso, mas enfim, mas tudo bem, né? Mas o que eu estava lembrando é o seguinte, que a minha primeira experiência como docente foi aos 18 anos, eu, logo que entrei na faculdade, eu passei em um concurso para nível médio, para trabalhar em uma autarquia federal, em um cargo administrativo, e algum tempo depois foi necessário que fosse dado um treinamento ali, para algumas pessoas que iriam prestar um serviço. E precisava de voluntários, eu me habilitei, e preparei o treinamento junto com outras pessoas, enfim, dei aulas, e depois pediram para repetir, falaram se eu podia repetir, foi uma coisa que me marcou muito, que eu gostei bastante daquela experiência. Além disso, tem uma questão pessoal, meus pais, né? Meu pai era professor universitário, minha mãe também, então, de alguma maneira, sempre estava ligado ao meio acadêmico, né? Então, acho que isso facilitou. Mas eu acho que o start mesmo, que deu aquele primeiro impulso, foi quando eu comecei a ser monitor de um professor. Então, na faculdade, eu fui monitor de um professor, e basicamente eu ajudava ele com pesquisa, preparação de aula, e ele sempre, no primeiro momento, pedia para que eu falasse um tema e escolhesse cinco ou dez minutos para falar aquele tema. Então, era sempre, no começo, uma coisa desafiadora, né? Falar para uma turma, e você ainda novo, e o que eu vou falar, como é que vai ser, e cada dia ia aumentando, né? Até que eu me lembro que, num determinado dia, ele teve um problema, faltou, e eu estava lá pronto para falar, falei, olha, hoje você que vai dar aula. Eu falei, e agora, né? Mas eu já tinha alguma coisa preparada. E dei a minha primeira aula, meio sem querer, né? Não era algo tão planejado, enfim. E, desde então, eu comecei nessa perspectiva. Até que comecei a lecionar em uma outra instituição, aí eu lembro que eu brincava, eu falava, olha, dando aula sozinho, eu dou aula desde tal data, porque eu fiquei muito tempo como monitor, depois eu me tornei professor assistente, trabalhei aqui numa instituição, que é o INSPER, em São Paulo, como professor auxiliar, junto com outro professor, até que, em 2009, eu ingressei aqui na FMIU. E, desde então, passamos por muitas coisas, né? Nesse tempo. É muito interessante ver como que o tempo passa, os alunos, a sociedade muda, o perfil do aluno, o perfil de quem busca o curso. Tivemos a experiência da pandemia, que certamente marcou a vida de todos e de quem é professor, principalmente, porque teve que se reinventar, repensar, mudar muita coisa, aprender muita coisa, sobretudo. Então, acho que, num primeiro momento, seria isso, assim, que eu destacaria. Professor, e como foi o seu início aqui na FMIU? Fala um pouquinho sobre o perfil dos nossos alunos. Você disse que eles mudaram bastante. Exato. E aí, a pergunta que vem, todo aluno pergunta isso para mim. Ser professor é difícil? Olha, é verdade. Você sabe. Será? Vamos ver. Vamos ver. Então, eu brinco, né? Eu sempre dei muito tempo aula em turmas de primeiro semestre. E eu sempre, muitas vezes, na primeira aula do aluno no curso, ali nas primeiras semanas, eu sempre gosto de perguntar, falar, o que vocês querem fazer, né? E uma coisa que eu vi ao longo do tempo, é sempre, tem um grande número que quer prestar concurso, para diversas carreiras, né? Que o direito favorece. Alguns querem advogar, porque já tem a família, mas, às vezes, eu pergunto, alguém aqui já pensou em ser professor? Eu acho que nunca ninguém levanta a mão falando, olha, eu quero ser professor. Talvez eu tenha tido um caso que eu me lembro que era um senhor já, que estava na terceira ou quarta graduação que já era professor e no primeiro dia de aula eu falo, não, eu vim aqui porque eu quero dar aula de direito, eu já sou professor e eu quero me tornar professor de direito. É o único caso que eu me lembro, mas, fora isso, ninguém pede, pergunta, ou manifesta esse desejo. Mas eu acho assim, que ser professor, muita gente fala assim, ah, é um dom, você não escolhe. Eu acho que tem um lado que a pessoa, primeiro, precisa gostar de gente, né? Não há como ser professor sem gostar de gente. Cada sala de aula é um mundo, né? Você pode dar a mesma disciplina em salas diferentes, na mesma noite ou em dias alternados. Cada sala tem a sua dinâmica própria, sua identidade própria, seus grupos, seu aluno, um que é mais líder, um que é mais calado. Tem sala que é mais responsiva, tem sala que é mais passiva. Isso é uma coisa interessante. E uma coisa que eu reparei de uns anos para cá que mudou, principalmente com os alunos ingressantes, é que eu vejo que muita gente assiste a essas séries, especialmente americanas, e elas gostam tanto dessas séries que elas querem fazer direito. E ao longo do tempo, eu fui vendo que tem três ou quatro séries que todo mundo adora e fala, não, professor, porque eu sou fã da Viola Davis, porque eu adoro suítes, porque eu quero ser o Mike Ross, né? Então é isso que eu vi que foi mudando, que é uma referência que antes talvez não houvesse ou não fosse tão fácil. É claro que o direito sempre foi retratado em filmes, na literatura, no cinema, mas eu acho que as séries, pela facilidade, o aluno assiste pelo celular, talvez tornou aquilo uma coisa mais tangível para o aluno, né? A gente sempre brinca, fala, olha, é claro que tem um pouco ali de verdade. É caseira. Exato, mas é um pouco aquele meme, né? Expectativa e realidade. O direito americano é diferente do direito brasileiro, enfim, embora possa ter uma outra semelhança. Então acho que isso é uma coisa que me chama a atenção, especialmente os ingressantes, eles têm um apelo, uma motivação muito forte por conta desses conteúdos, né? Além de muitas pessoas, também eu percebo que procuram direito como uma segunda graduação, né? Ao longo desses 15 anos aqui, eu já dei muita aula para médicos, para fisioterapeutas, contabilistas, economistas, engenheiros, pessoas que trabalhavam, né? Comissários de bordo, pessoas que realmente viam no direito um piloto de avião, enfim, né? Dos trabalhos mais inusitados. Então, por exemplo, eu tive um aluno que era cirurgião cardíaco, um outro que era piloto de avião, um outro que era enfermeira de UTI, engenheiro nuclear, sabe? Isso é muito interessante, porque o direito, de alguma maneira, ele está presente em todas as esferas da vida das pessoas, né? Eu sempre falo isso. O direito nos acompanha desde antes do nascimento até depois da morte. Quando a gente pensa em sucessão, inventário, herança, ou quando a gente pensa, por exemplo, no nascituro, né? Na questão que envolve o aborto, a proteção do feto. Então, o direito, ele acompanha todas as etapas da vida de qualquer pessoa. Então, acho que isso é interessante destacar. Muito legal, professor. E em relação à formação, para se tornar um professor universitário, qual é a formação que nós devemos ter? E na área do direito, né? Exato. Então, veja. Muita gente pergunta assim, professor, para eu dar aula em faculdade, eu preciso ter algum curso específico? Pouca gente sabe, mas a legislação, a rigor, a rigor, não exige nenhuma formação específica. O que exige, sim, é o Ministério da Educação, por meio dos seus processos de avaliação, quanto melhor titulado o corpo docente da instituição, melhor será a nota. Então, esse é um ponto importante. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, do ponto de vista legal da preparação, normalmente, o que nós recomendamos? Que o aluno faça um mestrado. Apenas para contextualizar, né? No Brasil, a gente tem graduação e pós-graduação. Existe uma pós-graduação chamada Lato Senso, que são os cursos de especialização, os chamados MBAs, LLM, enfim. E nós temos a pós-graduação Estrito Censo, que são os programas de mestrado e doutorado. Então, em regra, para ingressar na vida docente universitária, é recomendável que se tenha o programa de mestrado. Seja pela formação, pela vocação à pesquisa, seja porque uma faculdade, quanto mais professores com titulação Estrito Censo, ou seja, mestres e doutores, melhor será a avaliação dela, como é a FMIU aqui no curso de Direito. Todos os professores têm mestrado, doutorado, não tem nenhum que é só graduado, né? Então, essa é uma primeira opção. Mas eu acho que, para além da formação acadêmica, do estudo, a melhor formação para quem deseja dar aula é acompanhar outro professor. Pelo menos por um tempo. E, às vezes, se puder, mais de um. Porque é muito interessante você acompanhar um professor como observador, ao lado do professor, do que você ser simplesmente o aluno. É claro que, dando aula, nós temos professores ao longo da vida que nos marcam. Seja negativamente ou positivamente. Verdade. Enfim, é sempre assim, né? Você conversa, fala, olha, aquele professor eu amava, eu gostava, eu falava, ah, não, aquele professor eu detesto, ele me deixou de DP, né? Se conversar com qualquer aluno, ele tem o mais odiado, o mais amado. Mas, para quem é professor, normalmente a gente se inspira em professores que nos marcaram. Mas, quando nós acompanhamos o professor, seja como monitor, seja como assistente, a gente tem uma outra visão da sala, das dinâmicas, do que acontece, como é preparar uma aula. Então, no começo, é muito normal que o professor e o iniciante se sintam inseguros, né? Nós conversamos entre os colegas que começam, ele fala, puxa, mas eu tenho duas, três horas para falar, e se eu esgotar o tema em duas horas? E se ninguém me perguntar nada? Puxa, o que eu faço se a sala não perguntar e ficar uma hora de silêncio? Eu preciso ter alguma atividade. Então, é nesse sentido que eu falo que dar aula não é simplesmente uma vocação, exige preparação, exige conhecer técnicas pedagógicas, técnicas de oratória, de persuasão, de motivação do grupo, de liderança, de coesão, porque não adianta nada a pessoa ter um saber extraordinário e não conseguir cativar a sala. Então, acho que esse é um ponto que eu destacaria. Eu tive uma sala, professor Daniel, aqui na FMU, que eles eram quietos, eles ficavam em silêncio. Então, eu entrei na sala a primeira vez, eles ficaram quietos. A segunda vez, eles ficaram quietos. Ninguém me fez nenhuma pergunta. Aí, eu perguntei para eles, por que vocês ficam quietos? Eles falaram para mim, professora, é porque tem aula que a gente fala assim, vamos ficar quietos para a aula terminar logo. Mas a sua, a gente já viu que a gente pode perguntar, então a gente vai perguntar. É isso mesmo, é verdade. Então, as técnicas que o senhor falou é muito importante. Exatamente. São importantes para os alunos, né? Exato. E você sabe que também é uma coisa interessante, isso até em aulas noturnas. Eu brinco, porque às vezes o aluno que estuda à noite trabalha, está cansado. É super fio, né? E aí, quando faltam normalmente cinco minutos para acabar a aula, eu brinco que começa a sinfonia dos cadernos e estojos. Hoje, nem tanto, é mais dos tablets, dos notebooks. Todo mundo começa a fechar o caderno, aí fecha a bolsa, faz aquele barulho. Aí eu falo, olha, esse é um primeiro sinal para o professor verificar que está acabando, né? E normalmente eu pergunto, mas alguém tem alguma dúvida? E alguns ficam impacientes, porque já deu a hora. Então, uma coisa que eu comecei a fazer, até a conselho de um antigo professor aqui da casa, quando eu ingressei, eu falo, olha, eu vou terminar a aula agora, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu fico aqui cinco minutinhos, dez minutinhos para tirar dúvida. E isso acalma o ambiente, porque quem quer ir embora, às vezes precisa carona, mora em outra cidade, tem horário, ele vai, mas se o aluno quiser perguntar, ele pode ficar ali aquele tempinho com o professor, né? Porque aí sempre tem aquele aluno que quer perguntar sempre, aí a sala, ô, ô, de novo, né? Todo mundo acho que já viveu uma experiência dessa. Mas então, essas pequenas coisas, o tempo, e principalmente a convivência, a sala dos professores, ensina muito. E acho que uma coisa muito legal aqui que eu queria destacar na FMU, que quando eu comecei, eu encontrei grandes professores aqui, juristas, procuradores de justiça, desembargadores, eu lembro que eu era muito novo, e eu olhava aqueles professores conversando, e falava, puxa, eu quero ficar aqui perto para ouvir as conversas dele, porque a gente aprendia os casos, né, os debates, puxa, mas essa tese jurídica, olha, o que foi julgado pelo tribunal X, isso é sustentável, você via ali na fonte, né? E isso é um tipo de ganho que a docência proporciona muito grande, que eu acho que é um ganho que talvez seja um pouco intangível, mas o acesso a pessoas, a conhecimentos, acho que isso é uma coisa a ser destacada. A gente aprende muito com os colegas, né, com o professor, e eu sou muito adepta dessa ideia de poder fazer esse período de experiência contra o professor, porque tem nuances lá que você vai perceber só a partir das observações, né? E queria observar muito mais, né? Queria muito mais tempo para falar disso, porque isso está no nosso cotidiano, a gente adora fazer isso, acho que assim, a gente fala muito de profissão, a gente forma profissionais aqui, a gente fala muito da questão da vocação, então é claro que a vocação tem muito disso, do que eu vim fazer, qual é o meu chamado, mas tem as técnicas e a gente pode aprender com isso, e na docência a gente tem essa oportunidade de aprender cada vez mais, porque a gente nunca para de aprender. Exatamente. Então eu quero dizer que aprendi muito com vocês hoje, que é uma delícia estar à frente do F-Cast por conta disso, você vai aprendendo com todo mundo, vou passar para vocês fazendo as considerações finais deste programa, porque vai ter mais, a gente vai convidá-los para voltar. por favor. Gostaria de agradecer o convite, professora Carminha, e agradecer ao professor Daniel por ter aceitado estar aqui conosco também, e é agradecimento somente, ouvir o professor Daniel foi muito bom hoje. Tá certo, eu também quero agradecer, foi uma alegria, passou muito rápido, se fosse uma aula, o professor falou, nossa, professor, passou rápido a aula hoje, isso é muito bom. Tá bom, então quero agradecer e fico à disposição para outros bate-papos, foi muito agradável. Eu queria ponderar só uma coisa, professora Carminha, o professor Daniel fez uma ponderação que me chamou a atenção, ele disse, quanto mais titulados os nossos professores, maior é a nossa nota, e a nossa nota é nota máxima. Nota máxima, não é a nova escola de direito, gente, é nota máxima no MEC. Então é muito bacana também estar numa instituição que tem esse cuidado todo, porque graças aos nossos docentes, essa nota é cada vez elevada, e a gente consegue entregar esse produto de qualidade para vocês, por isso que a escola de direito tem essa tradição, mas inova. Tradição e inovação são as duas palavras, Linha Chaves, que a escola de direito, a nova escola de direito tem trazido para nós. Esse foi o nosso F-Cast de hoje, e a gente volta na outra semana com outros temas, e a gente vai convidar esse pessoal da escola de direito para estar com a gente mais vezes. Obrigada, até mais, curta, compartilha, faz seu comentário, manda perguntas, diz aí quem é que você quer que a gente traga no nosso F-Cast. Muito obrigado. 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 Obrigado.